Chega aí, São Paulo! É doce, mãe, é mole, não Mas quando a gente chega, a gente sofre, mas a gente ama Não me arrependo de nada, não Porque foi do mundo de coração Na vida, gente, olha o que planta É perguntar por mim Briga que eu estou em São Paulo Não me arrependo de nada, não Mas quando a gente chega, a gente ama Mas quando a gente chega, a gente ama No sertão, o povo é seco demais, irmão E o preconceito é só e troco com a linha Tem medo de unidão, de pessoa purêa de São João Pra mover coração de Maria E a turma está Assim foi fácil, foi não Apagou é doce, mãe, é mole, não E o preconceito é só e muito Não tenho medo de fluirão Eu sou franqueira de São João Trago com medo a oração Que mania Tem que perguntar por mim Quem vai que toque aí? Tem que perguntar por mim Quem vai que toque aqui? Que lindo! Muito obrigada A gente tá com a rica A gente tá muito frio aí, né? Seguinte, agora eu quero saber Que vocês estão olhando pra mim Não de mão, viu? Vamos lá, dançando, amor Camargue Roda aqui, meu amigo meu São poder é muito melhor São poder de vez a noite inteira É proibido o cifrar, é proibido O cifrar, é proibido o cifrar, o cifrar A noelha só na sua peste, a chiqueira é o sol da igarca O seu cordeiro padece, mas não pode contar O seu cordeiro padece, mas não pode contar O seu cordeiro padece, mas não pode contar É proibido o cifrar, cifrar, cifrar É proibido o cifrar, cifrar, cifrar O meu cordeiro padece, mas não pode contar Levanta a porta Lá, 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 lá Já faz filha pra dançar E na entenda A escrita é proibir A escrita é proibir O Cusco, Cusco, Cusco É proibir O Cusco, Cusco, Cusco Ele é só pra sua peça A gente vê o sol O São Cordeiro padece O que tá ganhando dinheiro E é pro dinheiro E a ele é mais nada E é proibido Cusco, 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 Cusco É proibido Cusco, Cusco, Cusco É proibido O Cusco, Cusco, Cusco É proibido Cusco, Cusco, Cusco Mais uma boa dança, vamos lá Cusco, Cusco, Cusco Dizendo Minha missa, meu coração não amarela Com a boca mesmo não engenhece A tua boca esquisita, batendo dentro do bem Meu coração não amarela Com o que diz, não tem jeito O coração dos afetos me porta dentro do bem O coração dos afetos me porta dentro do bem Coração bom, coração bom, coração malão Coração São João A gente se ilude e vizendo, já toma mais coração Coração bom, coração bom, coração balão Coração São João A gente se ilude e vizendo, já toma mais coração Coração bom, coração coração bom, coração balão Coração São João A gente se ilude e vizendo, já toma mais coração Coração, coração balão, coração São João A gente se ilude e vizendo, já toma mais coração Começa, mamãe, assim, ó Lá pra cá, lá pra cá, isso Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Você Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Você é velho que não tá dentro do peito A noite passada fazia-me sem jeito Pela madrugada eu ia remer Foi tudo o mundo diferente Estava nos meus braços Olhei pro espaço e virou no céu Estrela que eu tenho Vem ver as palavras de Deus Que o dia eu falei Amém E não se lembra Me fechou com ninguém E o outro ano E nossa segra Desconfie desse amor Sem hesitar Vai, 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 vai É que a vida é mesmo, olha só Eu não tenho um barco sofredor Meu barulho, coração Arruguesa a dor do meu peito pra eu não chorar Meu barulho, coração Arruguesa a dor do meu peito pra eu não chorar Eu sou um barulho, um barulho, um barulho Eu sou um barulho, um barulho Arrumeça todo o meu peito pra eu não chorar Laiá, 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 laiá Mais ela! É, e ela retornou agora Laiá, 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 laiá Vou rolar um dia, vou demais, né, velho? Eu vou ficar pelada, hoje ainda bem que eu tô de calcinha Igual um bar, um pouco E calcinha, com ela Celerou meu coração Nossos corrisos é a prova Que é tão bonita essa sombra Eu sou o final resto e eles que todos vão juntar Eu me perdi bicicleta Eu me lutava, fui atleta Sabe quando o santo bate A gente fica até mais tarde Nunca foi santo, sempre foi meu Meu coração agradeceu Ah, meu beijo me deixou de cara A nossa química é rara Nossa diferença é mara Meu beijo me deixou de cara A nossa química é rara Nossa diferença é mara Uhul! Uhul! Um beijo me deixou de cara Quando eu conheci meu pé saiu do chão Acelerou meu coração Nosso sorriso é a prova Que é tão bonita essa sombra Eu sou todo a rap Ele é do sul Prefere rap Eu sou mais da duro Ele vem de bicicleta Eu que nunca vi a terra Sabe quando o santo bate A gente fica até mais tarde Nunca foi santo, sempre foi meu Meu coração agradeceu Ah, meu beijo me deixou de cara A nossa química é rara Nossa diferença é mara Meu beijo me deixou de cara A nossa química é rara Nossa diferença é mara A nossa química é rara 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 Caminho se conhece andando E tão hesitando É bom se perder Perdido fica, pega o fio Todas estão procurando E acham sem saber Perigo é se encontra perdido Deixar sem descido Não olhar, não ver O mesmo é ter sexto sentido Saindo, saindo Espalhar bem, crer Deus me proteja de ti Me dá vontade de gente boa Na vontade da pessoa Deus me governa e vá E no miseria Se vocês Deus me proteja de ti Me dá vontade de gente boa Na vontade da pessoa Deus me governa e vá E no miseria assim Salve, Chico Certo, Dono Rios Nossa cultura no prome Caminho se conhece andando E tão hesitando É bom se perder Perdido fica, perdido fica, perguntando Só procurando E acham sem saber Perigo é se encontra perdido Deixar sem descido Não olhar, não ver O mesmo é ter sexto sentido Saindo, estraído Esmalhar bem, crerê Deus me proteja de ti Deus me proteja de ti E da maldade de gente boa Na vontade da pessoa Que Deus me proteja de ti Deus me proteja de ti E no miseria assim Agora eu vou fazer um choque agarradinho Bora Bora E vocês se agarrarem Que eu tô esperando Gente, sei quem nunca comeu melado Não curte e não quer mais parar Sei que ninguém mandou eu te beijar Mas agora a gente começou Termina Você perde conta que não quer Faz doce, faz doce, faz doce, me manjar Até eu consegui maracujar Não muda, nunca me amarrar Sei que você não tá Eu matava e morria Se preciso fosse Pois mei um doce, piva, batata, doce Dei seu doce, mel Ai, ai Não faz de você, amor Só me levanta o céu Eu matava e morria Se preciso fosse Pois mei um doce, piva, batata, doce Vem seu doce, mel Ai, ai Não faz doce, amor Só me levanta o céu Só me levanta o céu Vem cá, me usa, me usa, me leva Me banha, me assusta O meu paladar não muda Só você pra dançar Apaga a lanche, não tem ver a maçã Nem o baqueiro, salada, doce Já tô pronta pra beijar Eu matava e morria Se preciso fosse Vem um doce, piva, batata, doce Vem seu doce, mel Ai, ai Não faz doce, amor Só me levanta o céu Eu matava e morria Se preciso fosse Vem um doce, piva, batata, doce Vem seu doce, mel Ai, ai Não faz doce, amor Só me levanta o céu Iê, 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 iê Iê, iê, iê Só me levanta o céu Vem sua boca É mais doce Que um doce Que batata, 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 doce Sai do chão! Essa daqui, vou até agora É, espero o ano de hoje Chega de São João Quando o senhor não fez o chão Aprende logo o cobreão É o nosso Seu domingo, quando o barulho Quando o barulho foi sempre Carolina vai no chão, Carolina vai No chão, Carolina vai No chão, Carolina vai No chão, Carolina vai Ai Jesus, eu vou andar sem passar de TikTok Eu vou cantar, eu juro No meu tempo Quem tem 30 a mais aí? 30 a mais Vixe só! 30 a menos Amém, amém né? Deixa eu tomar uma agulha, porque é o seguinte Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando em pagode, um escabuá que possa cor Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando em pagode, um escabuá que possa cor Parcia até o freio Que ele cai loca Parcia até o freio E aí Quando eu ia deixar Para ele Ele tinha uma agulha Esse é o aparelho Que ele tinha um escabuá Que ele tinha um escabuá Mas é o melhor Ele tinha um escabuá Mais um escabuá Não tem um escabuá E aí Não deixo de mostrar quem sou Todos os olhos em mim Por base falsa eu tô no chão Por isso eu tô pisando assim Sai da frente, morre mais do que falam por aí Atejando contra a corrente Ai, 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 sai da frente Você me pode acarar a cabeça ao pé Quando a guerra é um pouquinho de mim Se volta o meu, eu vou na da fé Se tu volta o pé, no fim vai ao lado Até quando vai ficar me deixando? Até porque não tenho nada pra provar Até quando vai ficar estrela no meu corpo Você vai dançar, que é a... Ah, 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 ah Vai pagar pra me ver Ah, 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 ah Vai pagar pra me ver Deixa de mostrar quem sou Todos os olhos em mim Um passo em falso eu tô no chão Por isso eu tô pensando assim Para frente, o que mais do que está apurado Tá pegando outra corrente Sai da frente Você me olha, minha cabeça ao pé Se eu tô lá, quero um pouquinho de mim Então se toca, minha boca Eu tô dando a fé, se não bota fé Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Não tem nada pra jogar Vai, 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 vai 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 Quando olhei a terra abrindo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu O que eu amo e a agoniação Eu perguntei a Deus do céu O que eu amo e a agoniação Que prazer o que for na agonia Tenho fé de cantar sim Por falta d'água, perdi meu grado Morreu de sede, meu amazão Por falta d'água, perdi meu grado Morreu de sede, meu amazão Morreu de sede, meu amazão E mesmo a força do mundo A tua casa e a tua sede Então se eu disse, adeus nosso O rei pancântico no meu coração Então se eu disse que minha Deusinha Atra comigo, meu coração Hoje não digo, meus tempos Doas vistas de solidão Espera a chuva cair de novo Pra confortar pro teu ser Espera a chuva cair de novo Pra me importar pro teu ser Eu já tô no setor, e vocês? Eu já tô no setor, e vocês? Eu já tô no setor, e você pode se instalar na plantação Eu te asseguro, não te arrepio Eu botarei o meu coração Eu te asseguro, não te arrepio E eu voltarei em meu coração Salve Gonzaga, salve meu ladinho Gilberto Gil E eu voltarei em meu coração Ainda me lembro do céu dominar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É aquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito conto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no futuro tem Desses que o sujeito não pode aguentar É a mesma hora de poder me falar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Eu me lembro do céu dominar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É aquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito conto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no futuro tem Desses que o sujeito não pode aguentar Eu me lembro do meu amor E esse aperto no futuro tem Desses que o sujeito não pode aguentar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, falar do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, falando do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar Eita Dispulta acirrada aí, viu? A gente vai ter que dar outra música para desfazar Dá tempo aí, viu direito? Sim Ei, sanfone gostoso demais, né? Queria saber tocar Além de você gostar, não tomei sanfone Moreno Me convidou para dançar o short Beijou meu cabelo, cheirou meu pantom Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foram os ossos desse moreno E foram os ossos desse moreno Que eu forrozeei até o dia falhar Moreno Me convidou para dançar o short Beijou meu cabelo, cheirou meu pantom Fez meu corpo inteiro se arrepiar Fiquei sem jeito E ele me acolheu junto ao peito E foram os ossos desse moreno Que eu forrozeei até o dia esclarear Oi, 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 oi Me tantei com o teu olhar Morrendo, chega mais pra cá Meu tempo tem que chamegar Oi, 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 oi Meu seu jeito de balancear O corpo inteiro faz o coração bater Ligeira assim eu vou me acostumar E oi, 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 oi E oi, 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 oi Esse é oi, oi, oi Oi, 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 oi E oi, 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 oi Me convidou para dançar o short Fez meu cabelo, cheirou meu pantom Eu acho que não Filho, por si, a Adriana Mas você vai embora, não Fiquei sem jeito E ele me acolhado junto ao peito E foi os nossos descmores Eu vou roda e alegria a clara Moi, 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 eu me cantei com o teu olhar Moi, não chega mais para Meu bem, meu Deus vai negar Eu também cantei, meu Deus vai negar Moi, 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 eu me cantei com o teu olhar O corpo inteiro faz meu coração bater Que gerassinho eu vou me apaixonar Oi, 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 o, seu jeito de malancear O corpo inteiro vai ser passei Me diga assim, eu vou me apaixonar Adoro, a carteira é melhor Juliette tá namorando um paulistano Eu peguei o Tengo, Lengo, Tengo, Lengo, Tengo O som do triângulo de Luiz Gonzaga Botei no espanhol de O Tengo, Lengo, Tengo Que eu traduzi pra Eu Tengo, Borogogó E aí sai essa música É tudo uma viagem, eu não fui nem nada, eu fui Peraí Ei, essa bicha rouba essa bicha pra cantar comigo E aí tem bicha do Gogogó bom, viu? Essa bicha que grita tanto Eu escuro Eu tenho a cara de santa, mas não se engano eu vou te mostrar O cheiro vicia, não toca de cima, o doce você vai dar Te faz saliva derreter, deslizar Te faz viajar sem sair do lugar Tengo, 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 tengo Tengo, 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 tengo Temco, 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 temcolingo, temco, 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 temco. Eu não tenho menos esperado a vida, vou fora gostosa por dentro, sou poesia. Eu não tinha ninguém, não podia ir pra nada, não mexe comigo que eu sou diferenciada porque eu sou. Temco, temco, temcolingo, temco, 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 temcolingo, temco. Tingo tingo! Chegou nas mãos, sem câmera, eu vou postear Chegue-se, eu vou pra piscina, acontece no seu bar Te faz salva, né? É pertencizado Te faz viajar sem sair do lugar Tengo, 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 tengo Tengo, 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 tengo Tengo, 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 tengo Tengo, 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 tengo Tengo, 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 tengo Tengo, tengo, tengo Tengo, 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 tengo Tengo, tengo, tengo Mano, no for você, eu nunca gosto de se morar Tô ficando variado pra você, meu bem Com o esse rebolado, se eu confio é minha morte Esse body body, esse vibe Agora se da gente chega lá Você é meu bem Eu cheguei, cheguei, cheguei Você é meu bem Cheguei, cheguei, cheguei Esse é meu bem Com a voz que fez a morena Ele é um artista Ela trabalhou bem E a morena foi o rosebe Quem estiver disposto a ganhar Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei, cheguei Cheguei Cheiei, 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 cheiei Vou fazer tudo pra ganhar cheiei O cheiei é o negócio, viu? Um homem a fogo zeando no laçoado Vai ficando aliada com você, meu bem Esse regulado, seu com o vinho fica mole Nesse mole mole, nesse vibe O coração da gente chega lá, vem, 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 vem Só deve, vem, eu fero, sabe? Com você, meu bem Vai, com você, meu bem Xenei 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 Xenei, que foi essa velha gente que me voa o rosto fez a bem a molheira Leva-me ao po- ele é o Arquiciona, vai meu fim E a mulher sou Rosenei e quem estiver disposto a me castigui Xenei 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 Vou fazer tudo para minha jenei Xenei 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 Xeneiq Xenei 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 Não vou botar a luta, Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer Brincar com você O outro diz esqueça Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer Brincar com você O outro diz esqueça Mas acontece que meu coração Não é de papel É super forte e as palavras se acabam A minha mente vira o peito Carrocel Tentando buscar a saída Pra tirar você da minha cabeça Tenta tirar você Então, que tarde pra você Igual que ela me fez Se respirar Apagar a chama de um vulcão Tentando buscar a chama de um vulcão Tentar tirar você no coração Tentando buscar a minha cabeça E respirar Apagar a chama de um vulcão Tentar tirar você Deu O que passou pela cabeça O que ligar derrubou Mas se já esqueceu O que não tem como isso Será? Será? Tem uma guarda na sua boca Que nem agora se beija Amor eu tenho medo Amor eu tenho medo Será que já saiu o rosto cheiro Que eu estava dizendo Amor eu tenho medo E como eu tenho medo Se ainda tem Ouvindo de saudade Com o meu peito Se ainda tem Amor a gente pode dar jeito Que não apareceu Pra mim Me dá vontade inteiro Pra mim Quem pudesse Já não me esqueceu Diz que volta pra mim Se ainda tem Vim de saudade Hoje eu pego Se ainda tem Amor eu tenho medo Então apareceu Então apareceu Pra mim Então apareceu Pra mim Quem pudesse Eu não me esqueceu Se ainda tem Vim de saudade Pra mim Ouvindo de saudade Olha o meu peito Olha o meu peito Luciano Se ainda tem Vim de saudade Se ainda tem Vim de saudade Ouvindo de saudade Se ainda tem Se ainda tem Se ainda tem Amor a gente pode dar jeito Então voltareceu Então voltareceu Pra mim Então voltareceu Pra mim Vim de saudade Pra não me esqueceu Diz que volta Pra mim Todo tempo É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de rebô Todo tempo Quando vai pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de rebô Todo tempo Enquanto vai pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de rebô Todo tempo Enquanto vai pra mim É pouco pra dançar Com meu vizinho Numa sala de rebô Todo tempo O balé é você Ai, agora não Vem, vem, vem Vem, vem Vai, vem Vai, vem Vai, vem Vai, vem Em cima, 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 vem Em cima Vem, vem Vem, vem Quadrado, minha voz A verdade é o frio A verdade é o frio Pede as mãos agora Em cima, em cima, embaixo, em cima, embaixo Vai, quadradinho, todo mundo, vão, vem, cadê, tril Tchau, e tchau, e tchau, 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 tchau Maravilhosa, só brincar com meu palé, brincar com minhas clãs Obrigada Pega um pouco de cabelagem Eu mando a rosa, eu quero o gosto Pra não maduro, só por pijuá Já bota e calma, tem o olhão no pão Vejo o traboso e o bucajá Pele macia, é carne de caju Saliva doce, 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 doce Linda morena, fruta de bestemporana Caldo de canacayana Vou me desculpar com a morena tropicana Eu quero o teu sabor Oi, 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 oi Eu quero teu sabor Na manga rosa eu quero moço Velona dura, o sapo pijua Já vou de grava ter um olho lá no cu Beijo pra rosa, o meio do caché Pele macia, é carne de caju Salina doce, doce, salina doce Vinda morena, bruta de veste e florena Caldo de cana caiana Volta e desfrita Vinda morena, bruta de veste e florena Caldo de cana caiana Volta e desfrita Morena, tropicana Eu quero o teu Picana, eu quero o teu sabor Tenta, tropicana, eu quero o teu Oi, 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 oi Música É aplicado esse nosso amor Pra onde você me chamar eu vou Já tô até com a roupa de ir com você Eu gosto muito do meu braço afora Me dá aquele cheiro do cangó Ai, 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 ai Eu não te quero um monte de mim E o resto lá fica aqui Me chamem que o brudadinho É que teu beijo é massa Eu gosto muito da massa Quando a língua passa devagarinho Meu povo é que teu beijo é massa Eu gosto muito da massa Quando a língua passa devagarinho Ai ai, 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 ai Ai ai, 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 ai Ves que goçada Eu quero é mais Ai ai, 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 ai Ai ai, 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 ai Ves que gostada Eu quero é mais É arretado esse nosso amor Quando você me chamar em mim Já tô até com a roupa aqui Por você Eu gosto quando tu te manda essa flor Me dá aquele cheiro no cancó Eu não te quero longe de mim E o resto da vida aqui E chamem guinho pro tadinho É que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho Meu corpo é que teu beijo é massa Eu gosto quando tu me amassa Quando tua língua passa devagarinho Ai 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 É muito, é muito Tá partindo É muito emocionada, não é amiga, você é muito emocionada Eu quero mais Meus olhos brilham em ti Quero, quero, mas não tô sabendo pedir Você aqui no meu rio Só tem ruim, chambiquinho Tem dois passarinhos Porque não tem certeza, só não A gente junto é bem melhor A gente cola aqui, assim, rolando o peito nó Meu amor, não fique só Meu amor, não fique só Porque não tem certeza, só não A gente junto é bem melhor A gente cola aqui, assim, rolando o peito nó Meu amor, não fique só Meu amor, não fique só A minha já sabia o que eu ia fazer Chega, você aqui no meu rio Só tem ruim, chambiquinho E nem dois passarinho, assim, rolando o peito nó Meu amor, não fique só Meu amor, não fique só E não tem certeza, só não A gente junto é bem melhor A gente cola aqui, assim, rolando o peito nó Meu amor, não fique só Meu amor, não fique só Vai, 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 vai Ai, 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 ai Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens disseram em perto, outros verão Voltou-nos caindo, cegos no salão da minha mão Viveram muitas cabeças, acampado e soltão A folha do nome toque, o medo da solitão Me prendendo meu companheiro, desaforo o companheiro Me desengorda no primeiro braço, dentro do meu Meu, 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 meu É quando vem essa glória camereira A dança toda vermelha Um olho cego vaqueia, procurando por um, por dois, por três É quando vem essa glória camereira A dança toda vermelha Um olho cego vaqueia, procurando por um, por dois, por três É quando vem essa glória camereira Um olho cego vaqueia, procurando por um, por dois, por três É quando vem essa glória camereira, procurando por um, por dois, por três O que os olhos eram de pé Quantos elementos a formar aquela mulher Quantos homens disseram em pé do arrogerão Voltamos caindo, cegos no salão da minha mão O cisterão entre as cabeças, a ponta do esforrão A folha do nome toque, o medo da solidão A folha do nome toque, o medo da solidão A folha do nome toque, o medo da solidão O veneno meus companheiros desacorda o cantor E desengorda no primeiro braço de meu amor Meu peito, Pernambu Pelo vento, sacode a cabeleira A dança toda vermelha O outro cego, paguei, é procurando por um O outro, três, paraíba, Pernambu Pelo vento, sacode a cabeleira A dança toda vermelha O outro cego, paguei, é procurando por um Pelo vento, sacode a cabeleira A dança toda vermelha O outro cego, paguei, é procurando por um É quando o rio, sacode a cabeleira A dança toda vermelha O outro cego, paguei, é procurando por um Pelo vento, três, paraíba, Pernambu Pelo vento, sacode a cabeleira A dança toda vermelha O outro cego, paguei, é procurando por um Pelo vento, 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 paguei, é procurando por um Vamos, gente, e resta-fé nesse salão Seu jantão por raquete e eu cozinha Traz uma cachaça, mané Traz uma cachaça, mané Chega! Obrigada, meus fãs Muito obrigada, galera Pega o beco agora Pega o beco, olha Muito obrigada Que festa linda, organizada, gente bonita, respeitosa Celebrando as festas juminas Cultura, felicidade Principalmente amor e respeito E eu tô morta Mas tem quanto tempo, maestro? Deixa eu beber uma água Eu vou ver o negócio que tá caindo aqui Olha pro céu, meu amor Vou ver como ele tá indo Olha pra aquele balão Que cor, como no céu vai sumir Olha pro céu, meu amor Tu é como ele tá lindo Olha pra aquele balão Que cor, como no céu vai sumir Foi uma noite igual a esta Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João A minha balonjoa Canta São Paulo Chape, baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão, onde vou Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha pra aquele balão, onde vou Como no céu vai sumindo Olha o amor que me parece Que tu me deste o coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João A minha balonjoa Que tu me deste o ar Chote, baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Vocês, vocês Vê como ele está lindo Muito obrigada, Salvador Muito obrigada, Salvador Pra lições São João A minha balonjoa A minha balonjoa Chote, baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Viva a balonjoa